Música Olá, eu sou Carla Vatier e no ar a partir de agora o Por Dentro do Governo, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. O programa de hoje é diferente das outras edições e não teremos a participação das emissoras de rádio e nem das redes sociais. Nós recebemos aqui no estúdio o Ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e vamos conversar sobre as principais políticas públicas do Ministério nesses dois anos do governo Temer. Seja bem-vindo, Ministro. Bom dia, Carla. Muito obrigado. Prazer em estar contigo. Bom, o prazer é nosso. Bom, pra gente começar, o Ministério das Cidades é uma pasta que tem várias atribuições. Eu cito como exemplo a habitação, saneamento, a mobilidade urbana e o trânsito. Como é que é comandar uma estrutura tão abrangente? Olha, é um desafio enorme. O Ministério das Cidades talvez seja aquele que mais absorva as demandas, os desafios, o dia a dia dos cidadãos brasileiros. Desde a habitação, passa pelo saneamento e a mobilidade. Com certeza são aquelas atribuições que o brasileiro vive, passa pelos desafios e as dificuldades e aquilo que nos requer muita energia, muito trabalho e muita dedicação. Então é com muito entusiasmo que estamos à frente de uma pasta tão importante na vida dos brasileiros. E quais foram as principais realizações dos últimos dois anos, ministro? Veja bem, nos últimos dois anos nós passamos por inúmeros desafios. Retomamos o programa Minha Casa e Minha Vida com muita veemência, como também na habitação rural. Um programa que estava paralisado há muitos anos. O Cartão Reforma é um também dos programas mais importantes que o presidente lançou para que nós pudéssemos conseguir minimizar o déficit habitacional, mas também minimizar o déficit da qualificação habitacional. Porque o brasileiro, aquele que não tem casa, ou minha casa, ou minha vida, atua muito bem. Mas aquele que tem sim a sua casa, ele precisa de uma qualificação, que é um reboco, uma cobertura, uma melhoria dentro da sua habitação, é algo que nós buscamos suprir. A regularização fundiária também é um grande desafio, especialmente no norte do Brasil, que nós estamos também atacando de uma forma muito objetiva. O saneamento é algo que, historicamente, pouco investido. São desafios enormes que o investimento tem retomado uma crescente constante. E a área de mobilidade, com obras de metrôs, como o Salvador, que inauguramos no mês passado, investimentos expressivos foram realizados nos últimos dois anos. O senhor viaja muito pelo país. Tem percebido o cidadão sendo atendido? Olha, eu creio que o cidadão, ele pode sim ter essa percepção de um melhor atendimento. Nós sabemos que aquele mundo real desejado, aquele sonhado pelos brasileiros, aquele Brasil que tanto nós desejamos, nós estamos ainda com um caminho a se perseguir. É uma longa trajetória, especialmente a área de saneamento e a área de habitação. Porque os brasileiros que passaram por tantos desafios, como a crise econômica, talvez que seja a pior da nossa geração, nós acreditamos sim que eles possam perceber que o governo está chegando mais próximo, está participando mais do seu dia a dia. Mas é claro que ele ainda deseja muito mais. Bom, o senhor falou em crise financeira. Essa crise também afetou o programa Minha Casa Minha Vida a partir do último ano da gestão anterior do governo federal. Enfim, como tem sido a retomada, a recuperação desse programa? Como tem sido administrar tudo isso? Olha, o governo federal, na última gestão, ele praticamente quebrou o programa Minha Casa Minha Vida. 99% foi a redução entre o ano de 2014 e o ano de 2015. Quebraram centenas de empresas na área da construção civil. Milhares de empregos foram encerrados, quer dizer, contribuíram com o desemprego, com o crescimento do desemprego de uma forma muito forte. Entre 2016 e 2017 foi o ano da retomada. Foi o ano de que nós pudéssemos reconquistar a confiança das empresas da construção civil. Não é fácil, não é simples, porque aquelas que não quebraram, ficaram ressabiadas, desconfiadas, se elas de fato poderiam investir, arriscar o seu capital, para poder participar do Minha Casa Minha Vida, especialmente o Baixa Renda, que conta única e exclusivamente com recursos da União. Quer dizer, é uma dificuldade, é um desafio, mas em 2018 estamos mais confiantes, especialmente porque as empresas do ramo de construção civil, e é muito descentralizado. Isso é de cada estado, cada cidade, cidades pequenas, cidades médias. É claro que a gente tem que ter essa percepção mais veemente, para que nós possamos chamar as empresas a participarem do orçamento que existe, participarem do programa de uma retomada muito pungente que nós projetamos para esse ano, para que a gente consiga gerar empregos, promover renda, mas acima de tudo entregar o sonho que é a moradia para o cidadão. E esse é um programa importante, porque ele resolve parte do problema habitacional, ao mesmo tempo aquece a economia, porque mexe com a construção civil, que por sua vez contrata pessoas, e é assim por onde o programa passa, né, ministro? Olha, eu creio que ele não resolve parte. Se você imaginar que nós temos um déficit habitacional para mais de 6 milhões e 100 mil famílias em todo o país, somente em 2018 o governo federal lançou 650 mil novas unidades para iniciarem a construção. Nós retomamos de quase 100 mil unidades que estavam paralisadas, mais de 60 mil moradias que já estão com a sua autorização para iniciarem as obras, ou que elas já foram retomadas. Casos emblemáticos, como vimos veiculados pela imprensa no estado do Maranhão, obras que estavam recebendo enchentes antes mesmo de serem entregues. E nós também demos continuidade às mais de 400 mil moradias que estão em construção. Então, você imagina que somente neste ano nós estamos enfrentando efetivamente mais de 10% do déficit habitacional de todo o país com aquilo que está sendo autorizado e, claro, um pouco menos de 7% com aquilo que está sendo em construção, em evolução. Então, nós temos entre aquilo que vai iniciar e o que está sendo construído mais 1 milhão de moradias para atingir um déficit de mais de 6 milhões e 100. Então, é um número expressivo, é um número confiante que cada unidade habitacional gera um emprego e meio. Então, quer dizer que nós estamos contribuindo com mais de 1 milhão e meio de empregos, gerando renda e levando a possibilidade do brasileiro colocar a comida na mesa. E a prioridade agora para 2018, para esse restinho de mandato, é cumprir então essa meta? Olha, a prioridade é que nós continuemos os nossos desafios, os nossos objetivos. Nós ainda não estamos satisfeitos com as 650 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Há um estudo com a determinação do presidente Michel Temer que nós possamos ampliar esses números. Ainda não estão conclusos, mas nós desejamos ampliar. Nós estamos retomando obras de saneamento, obras de mobilidade, concluímos o metrô de Salvador, como citamos há pouco. Fizemos também o início do metrô de Fortaleza, de uma linha importante, para que a gente possa atingir essencialmente aquelas pessoas que moram em conjuntos do Minha Casa Minha Vida. E estamos desenhando um projeto para que a gente possa retomar obras dentro de centros urbanos. A triste tragédia que ocorreu há dias na cidade de São Paulo nos faz ainda acelerar um programa que nós desejamos estar trabalhando com edifícios que estão ocupados regularmente ou desocupados para que a gente possa reformar, para que a gente possa colocar dentro da legislação de cada cidade pertinente à qualificação para que as famílias possam morar. Com já transporte, com os equipamentos sociais como escola, unidade de saúde, uma creche, enfim. Aquilo que as famílias precisam não é de uma forma muito longeva dos centros urbanos, que é algo muito importante para a melhor qualidade de vida das famílias brasileiras. Se não, não adianta, né? Não adianta só dar a casa, né? Com certeza não. É importante salientar que o governo também retomou os investimentos do Minha Casa e Minha Vida em equipamentos sociais. Mais de 800 milhões de reais nós disponibilizamos para que pudessem ser realizadas as edificações de escolas e creches dentro desses conjuntos. Imagine só que foram autorizados conjuntos com 7, 8 mil moradias sem que pudesse contar com equipamento social. Sem que mães que majoritariamente ocupam essas unidades pudessem ter uma creche ou uma escola para que seus filhos sejam educados. Então nós retomamos, além da habitação rural, além da habitação pelas entidades, que era algo de muita crítica por parte de segmentos que defendem a moradia, também os equipamentos sociais, que é fundamental especialmente para esses grandes conjuntos que foram liberados e construídos em diversas regiões do Brasil. Bom, ministro, vamos falar agora sobre mobilidade urbana, que é um tema que afeta diretamente a vida do cidadão brasileiro. É o nosso ir e vir todos os dias e para a maioria da população são horas e horas no trânsito para ir para o trabalho, para voltar para casa, enfim. Como é que o Ministério das Cidades tem contribuído para amenizar esse problema? Veja bem, diversas obras foram concluídas nos últimos meses. No mês passado, inauguramos o metrô de Salvador, uma obra extremamente importante que vai melhorar a mobilidade urbana da capital da Bahia, com dois corredores com BRTs muito importantes que convergem e contribuem, complementam o transporte. Também autorizamos obras com o metrô de São Paulo, participamos da linha 9 daquele metrô, obras como o metrô de Fortaleza, retomada de BRTs em inúmeras cidades do Brasil, como Goiânia, São José dos Campos, Campinas e outras várias, quando citando essas como exemplo. A Aracaju foi uma das que investimos para uma reprogramação, que não é só importante dar o início, mas você entender com o gestor municipal se este projeto ainda está adequado para a realidade que vivemos hoje. Então fizemos uma grande análise, um grande estudo e uma participação muito importante e próxima com os gestores municipais, para que pudesse, a exemplo de Aracaju, retomar um investimento, mas dentro da adequação da atualidade. Então a mobilidade, é claro, os desafios são inúmeros, especialmente cidades como São Paulo, mas nós estamos retomando e buscando concluir as obras existentes. O Rio de Janeiro, a título de exemplo, há poucos dias autorizamos a conclusão para a Transbrasil, um grande investimento para que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pudesse concluir uma obra como o VLT, que já está pronta, que é do Ministério das Cidades, para a complementação, seja pelo corredor com o BRT, seja pelos corredores de ônibus que alimentam essa grande e importante obra do VLT, convergendo com o metrô que já existe na cidade. A questão da eficiência energética e também da sustentabilidade estão contempladas na nossa realidade de mobilidade urbana, ministro? Com certeza. A eficiência energética, dia a dia, é uma percepção. A visão das companhias que são administradas pelo Ministério das Cidades, de trens urbanos e metrôs, é um estudo também iminente para que nós possamos otimizar, dinamizar a utilização com a eficiência energética, não só reduzindo custos, mas contribuindo para a sustentabilidade. Além de que é para a habitação, há um estudo também muito aprofundado para que nós consigamos contribuir para aquelas famílias que, inclusive muitas delas, nunca pagaram uma conta de eletricidade, para que a gente utilize uma energia fotovoltaica, todas essas novas energias e tecnologias energéticas, para que a gente contribua na sustentabilidade e, é claro, na adaptação das famílias que passam a ter uma nova moradia. Bom, quando o senhor tomou posse, o seu discurso teve muito destaque para a questão do saneamento e a gente sabe que esse é um grande desafio aqui no Brasil. Nesse sentido, o que tem sido feito? Veja bem, o governo federal tem um desafio enorme com o saneamento. Haja vista que é uma obra que os cidadãos não percebem, obras que estão por debaixo da terra e que os gestores municipais, em grande parte do nosso país, não valorizam. Nós estamos estudando com muito aprofundamento uma legislação atualizada, que seria um novo marco regulatório. É um desafio muito grande, porque você percebe que existe o conservadorismo das companhias estatais que pertencem aos governos dos estados, que são os grandes representantes do setor e que são os responsáveis pelas obras em boa parte do país. Mas também temos uma pouca capacidade de projeto, uma pouca capacidade de entendimento por parte desses gestores, de prefeitos e prefeitas, para as obras de saneamento. Então, é desse modo que nós desejamos chamar os prefeitos, chamar as companhias, para que a gente possa converger neste novo marco em um modelo de saneamento que haja investimento. Só 6% de todo o setor é parte de investimento de companhia privada. Ou seja, o capital privado precisa participar. Nós precisamos, neste setor, entre 200 e 250 bilhões de reais para que nós possamos universalizar a coleta e o tratamento do esgoto sanitário em todo o país. Os estados do norte, a título de exemplo, é um enorme desafio. Temos menos de 20% da coleta e do esgoto, como a capital do Amapá, que tem 3. Mas nós estamos atuando, por exemplo, a capital do estado de Roraima, Boa Vista. Há poucos dias, autorizamos mais uma etapa que vai nos permitir quase que a universalização da coleta e tratamento do esgoto sanitário. Então, quer dizer, essa disparidade, essa visão de que não é importante pelo gestor municipal e de uma divergência, de um Brasil tão continental, com desigualdades e com tantas diferenças, é o que nós precisamos unir e investir. Este ano, nós temos mais de 9 bilhões de reais em novos recursos para investir no setor e nós desejamos promover, mas como ele disse, com um novo marco, com um chamamento dos gestores municipais para dentro desse desafio enorme, porque investir em saneamento é investir em qualidade e saúde para o cidadão. Bom, ministro, mudando um pouquinho de assunto, na gestão do trânsito, o Ministério também tem implantado uma série de ações para tornar mais ágil a vida do passageiro e também do condutor. A carteira digital, por exemplo, ela veio para ficar? Olha, a carteira digital é uma inovação. Se você perceber que vários países do mundo, até países que utilizam mais a tecnologia do que o Brasil, economias que estão até em termos de indicadores mais avançados do que nós, ainda não possuem essa tecnologia. Então, nós desejamos, sim, fazer a utilização da tecnologia, dos meios eletrônicos, como o smartphone, que boa parte da população já possui. Não só na identidade, não só na CNH, que é a Carteira Nacional de Deabilitação Digital, como também desburocratizando. Haja vista a lembrança que nós eliminamos uma burocrática renovação da carteira e outros estudos ainda estão em implementação. Para que a gente possa simplificar a vida do brasileiro, quanto ao trânsito, o usuário, ele passa no seu dia a dia por diversos desafios, o trânsito por si só já é o maior deles. Mas a carteira digital, como o documento, o CRLV digital, também é um desejo que o governo, o Ministério das Cidades, possam implementar para que nós possamos utilizar os meios que estão no nosso dia a dia, que são nas nossas mãos, como algo que possa facilitar as nossas vidas. Bom, falando ainda em facilidades, né? Já é possível o motorista pagar a sua multa, parcelar a sua multa no cartão de crédito ou pagar com cartão de débito? Como é que está a implementação dessa medida pelo país? Bem, Carla, primeiro nós desejamos que o motorista tenha consciência de não ser autuado. É que ele possa perceber que os acidentes, que os incidentes e que as mortes no trânsito, boa parte, são causadas pela falta de consciência do motorista. Isso é fundamental, que o motorista saiba a importância dele dirigir com cuidado para que ele não receba a sua multa. Mas, caso ele receba, que ele possa ter, sim, a facilidade de utilizar o cartão de crédito, podendo até parcelar a sua autuação, a sua multa de trânsito com o cartão de crédito, que já é uma realidade com os convênios que estão sendo estabelecidos. Cada estado tem a sua evolução. Uns são mais rápidos, outros menos, mas todos, nos próximos meses, deverão estar integrados ao sistema e podendo ainda dar mais esta facilidade que o governo federal promove ao cidadão brasileiro. Bom, ministro, nós estamos no Maio Amarelo, que é um período de conscientização sobre a importância da segurança no trânsito. O Brasil tem muito a avançar nessa área? Veja, Carla, o Brasil tem muito a avançar. O Maio Amarelo é uma campanha que o Ministério da Cidade, o Denatran, lançou, interagindo com outras forças e instituições, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais, como militares, civis, os departamentos estaduais de trânsito, os DERs, enfim, todas as forças interagindo para que nós possamos conscientizar, acima de tudo, o cidadão usuário brasileiro. Nós temos uma meta a alcançar que foi traçada alguns anos atrás. Essa meta ainda estamos longe de que possamos alcançar, mas temos que ter a consciência de que cada acidente que gera uma morte não é algo que nós tratamos como número ou como indicador. É uma tristeza, nós perdemos uma vida. E por isso que o Maio Amarelo é uma campanha que nós desejamos integrar a todos para conscientizar aquele que é o nosso objetivo, o usuário, que ele possa estar consciente que o carro, que o meio de transporte que ele utiliza todos os dias é uma arma letal e que ele tenha consciência de que ele use com responsabilidade, que ele saiba que a sua condução poderá, sim, permitir que uma vida possa estar continuada ou que ele pode, com certeza, retirar uma vida de uma outra pessoa. Ministro, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual seria o seu recado final, sua mensagem final? Olha, nós sabemos que vivemos um mundo de muitos desafios, um Brasil com enormes desafios, mas que nós estamos trabalhando muito. O governo federal trabalha com muita evidência, com muita determinação. Como você disse, os nossos desafios para o saneamento são enormes. Nós desejamos investir em saneamento. Nós estamos investindo muito na habitação. Nós queremos muito reduzir as mortes no trânsito. O Maio Amarelo é um exemplo e que o cidadão brasileiro, ele possa estar conosco convergindo nessa força, nesse trabalho, para que a gente possa diminuir o desemprego, aumentando, quer dizer, a oportunidade de trabalho, melhorando a vida das pessoas. E o Ministério das Cidades tem contribuído com toda a determinação para que possa chegar a cada dia a melhora na vida das famílias e dos cidadãos em todo o Brasil. Está certo, ministro. Está dado o recado. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade e agradeço a todos pela participação. Obrigada mais uma vez. Bem, você pode rever o programa no canal da TV NBR no YouTube e o áudio completo também está disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto